Viva Malta, daqui Remedios e que sejam muito bem vindos ao canal da KV Music Beats. Neste vídeo aqui assim eu não vou passar nenhum mindset, nenhuma técnica, nenhuma dica. Eu neste vídeo venho aqui só para vos anunciar um vídeo que vai sair aqui no canal dentro de alguns dias, talvez uma semaninha no máximo, depende agora das horas de edição. Nós vamos ter aqui um convidado muito especial no canal, que tem também um canal no YouTube, que eu sou inscrito, sou seguidor e que também segue aqui o canal. Eu não vou revelar quem é ainda, para criar aí algum suspense e alguma surpresa, mas aquilo que vai acontecer aqui muito em breve nesse vídeo que vai sair, portanto é um vídeo que vai estar a separar em duas partes, a primeira parte no canal dele, a segunda parte aqui no nosso canal, vai ser com uma pessoa, ou neste caso com um professor de música brasileiro, que tem um canal aqui do YouTube onde dá aulas de violão e dá aulas de música, de teoria musical, e ele vai estar aqui no canal numa conversa bastante agradável, com cerca de meia hora, onde vamos falar de teoria na composição e aquilo que vocês precisam para desbloquearem o vosso processo criativo. Eu como produtor, há certas informações que eu não domino, principalmente a nível de teoria, porque eu não sou artista, não sou músico, sou producer beatmaker. Cada macaque no seu galho, eu percebo de produção, de arranjo, de mixagem, de áudio. A pessoa que vai estar aqui percebe de música e de teoria na sua essência. Estudou na Califórnia, na College of Music. E ele vai estar aqui no canal a partilhar connosco a sua experiência, o seu conhecimento e vai falar de alguns segredos para vocês criarem aquelas composições que ficam realmente nos ouvidos dos ouvintes. Aquelas composições que prendem, as técnicas. Não vamos entrar muito a fundo. Vamos deixar aqui, sim, bastante informação e bastante bagagem que vos vai ajudar. E hoje venho aqui fazer este vlog para vos informar disso, para vos pedir que se mantenham ligados, estejam com bastante atenção, porque este vídeo, na minha opinião, é muito enriquecedor. O convidado especial que vamos ter aqui, como já tivemos também o Tiago Duarte, não sei se se lembram, tivemos em um podcast com o Tiago Duarte, o mentor de Furtilupos aqui do canal, que vai estar aqui também em breve e logo que possível em vídeo, numa conversa descontraída comigo. Isso vai acontecer, mas, portanto, como aconteceu na altura, esse vídeo com o Tiago vai acontecer então com este músico profissional que vive essencialmente das aulas de música que dá, que tem uma escola no Brasil, que está a divulgar e a propagar e disseminar o seu trabalho cada vez mais na internet. Muito bom. E isso vai acontecer aqui muito em breve. Eu queria só deixar aqui esta dica porque os vídeos já estão gravados. Não é um projeto que vai acontecer. Não, não. Os vídeos já estão gravados neste momento. São dois. O primeiro para o canal dele, o segundo aqui para o nosso canal, que é a continuação, mas vai ser num formato de vídeo também independente, caso chegue alguém que não tenha visto o primeiro vídeo. Mas pronto, depois vai ficar tudo linkado, bem esclarecido, bem estruturado e bem editado para que vocês consigam acompanhar os dois vídeos. Mas eles já estão gravados. É só agora uma questão de edição. Eu já estou a editar a minha parte. O nosso convidado já está também a tratar do trabalho dele no canal dele. Eu acho que vai ser muito interessante falarmos nisso. Esse é um assunto que o Critters é aqui para o canal há muito tempo. Muito tempo mesmo. Porque não sei se se recordam de ter falado aí nos últimos vlogs da necessidade de começarem a pensar tocar um instrumento. Começarem a pensar usar a voz. Começar a pensar em complementarem-se enquanto produtores. Não serem só o produtor das teclas ou do rato, mas sim agregarem a isso algum instrumento que comecem a tocar ou saibam tocar ou até mesmo a voz. Foi nesse sentido que eu quis passar-vos esse mindset para vos colocarem o bichinho para serem um pouco mais musicais e não tão mecânicos a nível da produção. Se bem que a produção quando estamos a utilizar teclados e equipamentos pode ser muito musical. Mas se dominarmos um instrumento para além destes brinquedos todos que nós adoramos eletrónicos, se dominarmos um instrumento na questão da teoria musical isso é muito enriquecedor e vai desbloquear muito o vosso processo criativo quando estiverem a criar harmonias, melodias, etc. Nós vamos passar aqui nesse vídeo ponto-chave que vão ser as primeiras luzes que vocês vão ter para começarem a correr atrás. A informação vai-se dando. Eu não consigo colocar aqui nem fazer um vídeo com o nosso convidado a esmiuçar tudo ao detalhe. Seriam muitas horas ou até mesmo muitas semanas, muitos meses porque é importante nós aprendermos, termos aulas. E no YouTube não se consegue replicar as aulas que são dadas presencialmente, por exemplo. Mas vamos passar aqui várias pistas e várias dicas e várias luzes para vocês começarem a desbloquear o vosso processo de composição e produção muito rapidamente. Espero que fiquem ligados. Deixem algum comentário aí embaixo, alguma sugestão que eu possa acrescentar aos vídeos. sei lá, alguma ideia que vocês tenham, expectativas que já estão a criar. Deixem um comentário, comentem também se gostaram da ideia. Se de facto este assunto e este mindset que eu tento passar aqui relacionado com teoria e com instrumentos se realmente é uma mais-valia ou pode ser uma mais-valia para vocês. Também é importante a vossa taxa de aprovação. Perceber se isso é uma mais-valia e se vocês querem também aprender isso. Apesar de já mexer com música há muito tempo, eu costumo dizer que estou todos os dias a aprender. Todos os dias. E estes convidados que eu trago não é só para vos ensinar a vocês. Eu também aprendo com eles. Eu também penso em mim quando estou a convidar. Vai ser para agregar a mim, mas porque é só agregar a mim? Eu posso agregar isso a todos vocês também. Não custa nada. E é um prazer para mim editar vídeos e fazer conteúdos para o YouTube. E fazer esta comunidade crescer. E criarmos aqui uma comunidade de produtores, beatmakers, músicos, DJs, artistas, etc. Aqui no nicho da KV Music Beats. Espero que fiquem ligados. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se gostaram deixem desde já o vosso like. Não se esqueçam de comentar. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais onde eu dou um feedback mais próximo. Esclareço dúvidas, avalio projetos. Até faço alguma consultadoria em beatmaking. Até parece ridículo. Quem diria. Mas é verdade. Também ajuda a projetar projetos. A malta vem-me com uma ideia um pouco desorganizada. Eu dou-lhe um alinhamento. Eu curto bem desse contacto com a malta. E de passar aquilo que eu sei de uma forma livre. Sem restrições mesmo. Essa interação é brutal aqui na internet. E ainda bem que existe a internet por causa destas coisas. Não se esqueçam também de consultar as listas de reprodução que estão na descrição do vídeo. Com o curso de Double Time Live. O curso de Footloops. Série sobre Media Controller. Sobre produção no Android. Os vlogs Mindset tipo este. Instrumentais. E muito mais conteúdos. Muito obrigado mais uma vez. O meu nome é Remagic. Vou ficando por aqui. Despeço-me com um grande abraço. E... Rala! Jogá-lo. E... Música E... E... Música A... IUU Ia 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 Com E E C Música E Legenda por Sônia Ruberti